Salve, salve, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. E o seguinte, tá há muito tempo sumido no canal e vamos trazer aí vários conteúdos bacana pra vocês aí. E um deles é esse aqui. A produtora mandou esse jogo pra mim aqui, que é o iGuitar Warrior. É a GamePad Edition, esse jogo tem duas versões que são a versão pra você jogar no controle, a GamePad Edition, e a versão do Kinect. Então aqui nós estamos testando a GamePad Edition. E é um jogo que é o seguinte, eu joguei o jogo, a produtora pediu pra mim fazer um vídeo lá, algo sobre o jogo. Eu iria fazer, se o jogo fosse ruim, eu falaria, na moral mesmo, eu falaria, ó, o jogo é apenas bom pra GameScore e tal, é mais ou menos pra você jogar e tal, eu falaria, na moral mesmo e com toda sinceridade. Mas, cara, eu joguei o jogo, curti o jogo, fiz, completei o jogo, fiz os mil de GameScore no jogo, e também, cara, gostei muito de ter jogado esse jogo. Então, nada mais justo do que eu dar a minha opinião sincera e recomendar pra vocês jogarem também aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como funciona a mecânica e a gameplay do jogo e comentar um pouco sobre o jogo pra vocês aqui. Então vamos lá, esse jogo vai valer tanto pra você que queira mesmo jogar um joguinho bacana, que queira curtir um joguinho, e pra você também que quer fazer mil de GameScore, que ele é muito fácil de completar também. O jogo está custando R$29,00 na Xbox Live agora. Se você não queira pagar R$29,00 nele agora, na primeira promoção que ele entrar, pode pegar sem medo que você vai curtir muito esse jogo. Então o jogo tem duas dificuldades aqui, que é a dificuldade normal e a dificuldade expert. A dificuldade normal, ela só é, no caso, você só tem a opção dela na primeira jogatina. A outra dificuldade, ela é liberada a partir do momento que você zera o jogo. O jogo tem 10 álbuns, que são esses álbuns que estão aqui. Estão tudo escritos em inglês, eu não vou ler esses álbuns aqui, né? Mas são 10 álbuns que tem aqui. Totalizando aqui, se não me engano, acho que são 50 músicas. Na verdade são 49 músicas, 49 faixas, né? No caso, algumas se repetem, mas são 49 faixas ou 49 fases, assim, né? Como podemos dizer. E a última são a fase de créditos. Então cada fase que você vai fazendo aqui, você vai passando de uma para a outra até chegar no chefe, no boss do álbum. Você concluindo o boss do álbum, você libera o outro álbum. Cada boss que você libera do álbum, você já automaticamente libera uma conquista e uma guitarra. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem enquanto eu falo. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, sei lá, vou colocar aqui no álbum 4. Os álbuns, eles só são liberados a partir do momento que você conclui um álbum. Então você conclui o 1, o 2 ele é liberado. Conclui o 2, o 3 ele é liberado e assim sucessivamente. E o quinto, sempre o quinto de cada álbum é o boss. Então vamos mostrar pra vocês aqui o álbum 3. Eu tô na dificuldade normal, que é a primeira dificuldade que você joga aí naturalmente quando você inicia o jogo. Então aqui note que eu já zerei o jogo, então já tenho todas as guitarras disponíveis. Você primeiro começa somente com essa aqui, a Flame Short. Na verdade também, pra você que tá querendo caçar conquistas, as conquistas basicamente são terminar os álbuns. Só que também tem algumas conquistas que são acumulativas de eliminar, sei lá, acho que mil inimigos. Eu não sei o número exato, porque eu não olhei as conquistas. Praticamente você vai fazendo isso naturalmente ao jogar. Então, cada guitarra você tem que eliminar praticamente mil inimigos. Se não me engano, acho que é isso mesmo, mil ou mil e quinhentos inimigos. Isso, praticamente quando você termina o álbum, você já faz essa conquista naturalmente. Então não se preocupe muito com isso. Apenas jogue o jogo normal. Quando você terminar o jogo, vai faltar poucas conquistas pra você completar o jogo. Aí você foque nelas e vai conseguir fazer bem rápido aí. E bem, cara, bem divertido pra você jogar também. Então aqui, note que eu estou com essa daqui e tem todas as outras. Cada álbum que você vai liberando, você vai liberando uma das guitarras. A última é essa daqui, é a lendária. Essa arma aqui, cada arma tem um estilo de nota, um estilo de tiro diferente. Essa lendária, você pode personalizar ela. Você pode pegar cada tiro que as outras armas têm e colocar nela. Então você pode modificar o jeito do tiro dela a partir dos tiros melhores que você gostou das armas anteriores. Então é muito bacana. Eu vou mostrar aqui uma aleatória. Eu vou mostrar essa daqui pra vocês entenderem como funciona a mecânica do jogo. Então aqui eu estou na fase 3 do jogo. E note que lá em cima, lá... Eu vou dar um pausa aqui. Lá em cima, eu vou dar um pausa pra falar pra vocês. Tem quatro círculos. Cada círculo daquele ali é uma nota musical, que seria um tiro. Então aqui, basicamente, as notas musicais são dois botões. São botões X e o A. Você apertando o X rapidamente é uma nota. Você apertando o X pausadamente é outra nota. Você apertando o A rapidamente é uma nota. Você apertando o A pausadamente é uma nota. Então note que conforme eu for apertando aqui e falando o que eu estou apertando, note que a barra lá em cima vai esvaziando. Então você não pode repetir uma nota pra sempre. Você tem que apertar. E quando ela for gastando a energia, você muda pra outra nota. Então você pode combinar várias e várias notas, que são vários e vários ataques, para que você possa concluir o seu objetivo. Então vamos voltar aqui no jogo pra vocês entenderem. Eu estou apertando o X rápido. Então está aparecendo aquela nota lá. Note que o balão lá em cima está esvaziando. Agora eu estou apertando o X, apertando o X pausadamente. Note que eu estou usando agora a nota de base. Agora eu estou apertando o A rapidamente. Eu estou usando aquela nota lá em cima. Note lá em cima lá, esvaziando o balão. Agora eu estou apertando o A pausadamente. Então eu já estou concluindo agora outra nota. Então basicamente é isso daqui. Todas as fases têm um tema de cada fase. Então os inimigos são baseados nos temas das fases, dos álbuns. Então é bem bacana, velho. É bem divertido pra você jogar. Recomendo a vocês aí também. Então vamos conferir esse áudio aqui. Esse álbum aqui nessa fase. Para encerrar o vídeo e deixar as recomendações pra você jogar também. Se divertir com esse jogo que eu achei muito legal, muito bacana também. E se você for repetindo a nota até o final, note que a nota não vai funcionar mais. Como aconteceu agora aqui. É por isso que tem aquela barrinha de energia lá. Você tem que seguir a barrinha de energia até antes dela acabar e trocar a nota. Se você for toda a vida com uma nota só, você perde ela. E tem o especial também. Esse especial aqui. Que é o RT e o RB. São aquele... Aquele conéculo lá em cima lá. Então quando você for matando, ele vai enchendo. Aí você tem o acesso ao especial. E conforme você for subindo de nível, vai aparecendo muito mais de nível na tela. Não vai ficando um pouco mais de dificuldade. Mas é bem fácil. É bem simples de jogar e de completar esse jogo aí. Muito foda, velho. Muito gostoso de jogar. Muito interessante mesmo. Então aqui eu encerrei essa fase. Que é a fase 3, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui somente o boss do primeiro álbum. Pra também não dar muito spoiler. E cada álbum, o quinto, a quinta faixa de cada álbum tem um boss. Então vamos concluir que o primeiro, pra vocês verem. Cada boss é um estilo diferente um do outro. É apenas você decorando o padrão de ataque do boss, você consegue fazer muito fácil. Aqui o primeiro boss aqui é muito simples mesmo, cara. É muito fácil, apenas pra você ter uma ideia de como funciona. Os outros são um pouquinho mais complicados. Mas é questão de apenas pegar o jeito mesmo. Se você pegar o padrão de ataque, você consegue muito fácil. E de início, você só tem acesso à primeira guitarra. Então ela é bem mais fraca do que essa que eu estou aqui. Então aqui eu vou concluir que é muito mais fácil do que você vai concluir na primeira vez. Porque essa é a minha recomendação pra vocês aí. Espero que tenham gostado. E se você já jogou esse jogo, curtiu, deixa no comentário o que você achou. Se você achou legal, se você não gostou muito e tal. Deixa uma opinião do que você achou desse jogo, beleza? Ou do que você pretende, se você acha que pretende pegar também esse jogo aí. Que seja bacana pra você jogar. E é isso daí. Tamo junto aí. Vamos responder todos os comentários que tiver aí pra gente trocar uma ideia bacana, beleza? Então também vou voltar aí em atividade ao canal. E trazendo vários e vários vídeos aí, entendeu? Vídeo de dicas, tutoriais, sei lá, notícias, a porra toda. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau.